Uma jovem e a namorada dela são presas por suspeita de assassinar os pais e o irmão e queimar os corpos na Grande São Paulo. A polícia também apura se uma terceira pessoa participou do crime. Operação contra a milícia prende 33 suspeitos no Rio de Janeiro. Suzane von Richthofen é selecionada no Sisu para cursar gestão de turismo. A Organização Mundial da Saúde declara emergência internacional por causa do novo coronavírus. A China já conta 170 mortos. O Brasil tem nove casos suspeitos em seis estados. Jair Bolsonaro cancela a readmissão de ex-secretário que tinha sido demitido por usar avião da FAB. E transfere da Casa Civil para o Ministério da Economia o programa de privatizações do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, critica duramente o ministro da Educação. Para mim é um desastre. A Previdência Social fecha 2019 com o bombo de 318 bilhões de reais, o maior da história. A Petrobras reduz os preços da gasolina e do diesel nas refinarias pela terceira vez este ano. Está no ar, o SVT Brasil. Boa noite. Boa noite. A justiça decretou a prisão temporária da jovem suspeita de participar da morte dos pais e também do irmão em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A companheira dela também teve a prisão decretada. Uma testemunha revelou que as duas suspeitas tiveram a ajuda de uma outra pessoa. No Rio de Janeiro, 33 pessoas foram presas numa operação de combate à ação de milicianos. As investigações utilizaram conversas entre um policial civil e o ex-sargento acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. De todas as prisões, a que mais chamou a atenção foi a de Jorge Luiz Camilo Alves. Para defender os interesses da sociedade, que fazem concurso público envolvido com esse crime organizado. E vamos a outras notícias pelo Brasil. ...ando e conseguiu segurar o agressor até a chegada da polícia. Caiu o número total de acidentes em rodovias federais no ano passado. A notícia sona uma melhor por um detalhe. A quantidade de mortes nas estradas brasileiras aumentou pela primeira vez em sete anos. A anutenção básica, ela seja dada no veículo. Olha, essa confusa, mas a gente vai explicar. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a readmissão do ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santino, que já havia sido exonerado no começo da semana por usar um avião da Força Aérea Brasileira para um voo exclusivo à Suíça e à Índia. Pois é, Raquel. Bolsonaro também transferiu o programa de parcerias de investimentos, o chamado PPI, da Casa Civil, para o Ministério da Economia. Um dia depois de nomear José Vicente... ...os anos seguintes da nossa sociedade. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que não vai se manifestar sobre a declaração de Rodrigo Maia. O preço médio da gasolina e do diesel terá redução de 3% nas refinarias a partir de amanhã. Esse é o terceiro corte anunciado pela Petrobras este ano. O repasse dos ajustes de preço para o consumidor final, no entanto, não é garantido. Depende de fatores como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. O novo coronavírus já provocou 170 mortes em território chinês. São mais de 8 mil casos de contaminação no país. E fora da China, outras 100 pessoas estão infectadas em 19 países. E diante do avanço dessa doença, a Organização Mundial da Saúde declarou hoje situação de emergência global. Foi uma longa reunião. Ao fim, a entidade pediu a Norte vistos para chineses, enquanto a situação não for normalizada. E em meio às notícias sobre o surto do novo coronavírus, o dólar subiu e passou dos R$ 4,25 pela primeira vez nos últimos dois meses. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou praticamente estável, com alta de 0,12% depois de operar em baixa durante o dia. E o novo boletim do Ministério da Saúde manteve o número de nove casos suspeitos no Brasil de coronavírus. Eles estão espalhados em seis estados. Mas até agora, nenhuma contaminação pelo vírus foi confirmada. E evitar contato com quem apresenta sintomas de infecção respiratória. Mais dois laboratórios poderão fazer análises do coronavírus no Brasil. Um em São Paulo e o outro no Pará. A Fundação Oswaldo Cruz, que já era autorizada, anunciou que fará reuniões de acompanhamento sobre a evolução do vírus. E o tempo inteiro se refazendo as estratégias. Porque um processo desse é muito dinâmico. Para tentar se proteger do coronavírus, muita gente tem apelado às máscaras cirúrgicas. Os preços dispararam e a falta do produto na China fez as fábricas aumentarem a produção aqui no Brasil. Além das malas, passageiros vindos da China... Sim, é uma quantidade muito elevada. A gente tem esperança que consiga dar conta ou pelo menos amenizar a situação. E atenção, agora há pouco a província de Hubei, na China, confirmou 42 novas mortes pelo coronavírus. Com isso, o número de mortos sobe para 212. O governo federal deve destinar quase 900 milhões de reais para obras emergenciais nos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que hoje sobrevoou Belo Horizonte e outras cidades mineiras castigadas pela chuva. A previsão de temporais é para todo o sudeste e centro-oeste. Um sistema de baixa pressão direciona a umidade da Amazônia até São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Hoje choveu forte na região de Bauru, no interior paulista. As ruas viraram rios. A força da água arrastou carros e motos. Em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, essa árvore caiu em cima de um veículo. Por sorte, a motorista e o namorado dela não se machucaram. Nesta sexta-feira, deve cair muita água também sobre o Maranhão, o Piauí e Belém. Já nas áreas claras do mapa, o sol predomina. Enquanto a chuva não chega, faz bastante calor. A temperatura alcança os 31 graus em Teresina, 32 em Palmas, 33 em Campo Grande e 35 no Rio de Janeiro. Na capital paulista, o tempo fica instável. O temporal de amanhã pode vir acompanhado de descargas elétricas. A máxima é de 30 graus. No sábado, a chuva ganha força e as temperaturas caem. O domingo será mais um dia com o tempo fechado e chuva intensa. Máxima de 27 graus. Você vai ver em instantes, o governo divulga a lista dos criminosos mais procurados do Brasil. Estados Unidos descobrem o túnel mais longo já usado para transportar drogas na fronteira com o México. A gente volta já, já. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje o nome dos 26 criminosos mais procurados do Brasil. A lista com as fotos dos foragidos está no site do Ministério e será atualizada todos os meses. O Brasil agora tem uma lista dos mais... O Brasil e os Estados Unidos assinaram hoje um acordo de cooperação em temas ambientais. Queimadas na Amazônia, mas também no episódio do vazamento de óleo. E veja a seguir. Enfermeira é presa suspeita de tentar matar cinco bebês com morfina misturada ao leite. Bitucas de cigarro representam 40% do lixo coletado nas praias do Brasil. Você vai ver já, já. O mercado de farmácias faturou 120 bilhões de reais no ano passado. E assim, cresceu mais do que a média da economia do país. Além dos medicamentos, os consumidores buscam nas farmácias bebidas e alimentos nas grandes redes. Dentro de uma estrutura que a gente tem deficitária de saúde no país. O rombo da Previdência bateu recorde histórico e chegou a 318 bilhões de reais no ano passado, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Só o déficit do INSS foi de mais de 200 bilhões de reais. Segundo especialistas, a reforma da Previdência aprovada no ano passado deve começar a surtir efeito a partir deste ano. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi alvo de protestos durante uma conferência internacional no Chile. Damares falava sobre o combate à violência contra as mulheres no Brasil e ficou em pé e virou de costas. A ministra ainda não se manifestou sobre o assunto. Os Estados Unidos autorizaram o envio de brasileiros presos pela imigração para o México. Cerca de 40 brasileiros... As causas do acidente que matou o ex-jogador de basquete são investigadas. E agora, olha só que estimativa desagradável, Marcelo. Banhistas que frequentam as praias do Brasil dividem espaço com 25 bitucas de cigarro por metro de faixa de areia. É um dado impressionante mesmo. E esses resíduos deixados por fumantes equivalem a 40% do lixo coletado no litoral. Eles perdem somente para os materiais plásticos. A informação é da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. A gente vê a redução de lixo no entorno das barracas e, principalmente, trazendo as pessoas para os bons hábitos. E agora, uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro está, neste momento, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O Palácio do Planalto negou que o presidente vá se submeter agora a algum procedimento. Bolsonaro já havia anunciado, no começo do ano, que deve passar por uma cirurgia para corrigir uma tela de contenção da hérnia no intestino. E a gente fica por aqui desejando para você uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.